Por que que a gente tava conversando que é batalha e que a galera quer matar judeu? É invejoso, é o cara que não quer assumir que ele é pobre e que o fudido é ele, né? É isso ou não? É o teste de Israel, né? Você acha que o Satoshi é um cara só? Eu já ouvi falar que são... Acredito. É uma empresa que os caras... Muito difícil, porque tem vários erros de programação. Fica claro que o cara é um amador, que não é um profissional. Se fossem duas, três pessoas, o cara ia corrigir isso, né? Sim. Inclusive tem um cara que admina, você conhece o Nacélio? Porra, o cara que vocês batiam um papo... O cara é um monstro, velho. O cara que vocês podiam bater um papo lá... Eu vi uma live dele. Ele tem uma live dele que ele explica isso. Porra, o cara explica com argumentos fortíssimos, velho. O cara é monstro, velho. Mas na live os caras estavam em dúvida, né? Não sabia se era empresa ou não era. Não, mas ele explica que não. Pode ser dois ou três, mas dentre eles não tem nenhum desenvolvedor, não é isso ou não? Se tivesse um profissional, não ia fazer aquilo, não é isso? Ou não? Por conta desses erros de programação. Desses coisas básicas. Inclusive o Bitcoin foi fakeado, os caras tiveram que modificar. Tiveram que, como é que chama? Que corrigir o Bitcoin várias vezes, né? Já foram mais de 100 bips. Se todo mundo concordar, se todos os usuários não concordar, vai ser um foco e você vai ganhar mais dinheiro. Se você escolher o lado certo, né? Mas não tem isso. Para fazer uma mudança nas leis do Bitcoin, todos os usuários têm que concordar. Seu não é soberano. Se você rodar um não na sua casa, seu não é soberano. Ninguém tem como mexer seu não. Agora vamos dizer que 90% da humanidade concorda que vai aumentar a casa decimal. E você não concorda que vai aumentar a casa decimal. Então vai ter Bitcoin com casa decimal e Bitcoin sem casa decimal. Como já aconteceu dezenas de vezes. Isso é um fork. É uma criação de outra moeda. Você vai passar a ter moeda nos dois. Porque os dois consideram o passado igual, não é isso? Não entendeu o que eu estou dizendo? Entendi, entendi. Não vai alterar. Um vai alterar e o outro não vai alterar e vai se dividir, não é isso ou não? Para mim vai ficar a mesma coisa também. Vai mudar e nada. Você inclusive vai ter Bitcoin nas duas redes. Se você achar que a outra não tem chance nenhuma, você ainda vende a porra lá. Isso é uma das coisas que distorce o gráfico do Bitcoin. Quem vendeu essas porcarias logo de cara? Aumentou a quantidade de Bitcoins em 2018, 2019, 50%. Isso não aparece no gráfico, não é isso? Quem vendeu no começo? Mas quem vendeu os forks? Houveram mais de 15 forks em 2017 e 2018. Quem vendeu essas porcarias? Aumentou em mais de 50% a grana. E isso acaba parecendo que o Bitcoin rendeu menos do que rendeu quando você olha o gráfico. Entendi. Teve um cara da pizza que vendeu pizza lá na frente. O negócio do carro que eu vendi por 2.2 Bitcoins, contando os forks, é 3.3. O carro que eu vendi de 3 mil reais já vale mais de um milhão de reais, não é isso? Essa semana bateu um milhão de reais o carro, não é isso? Um Corsi, um... Um K97. Um K97, não é isso? De 3 mil e poucos reais, vale um milhão de reais, véi. 2015. Você conseguiu negociar ele mesmo? O cara te paga em Bitcoin? Não, ele me deu em real, eu te dou 10% de desconto se você vai pagar em Bitcoin, se não é muito complicado, eu fico pagar em real, eu digo, então beleza, valeu. Você pegou a grande coisa ali, no Bit ali, foi o seu último carro. Tá chegando perto, tá chegando perto de eu vender, pelo menos esses 3 Bitcoins aí, né? Não tá merecendo não? Você acha que o Bitcoin vai chegar a quanto, assim, lá na frente? Você tem uma estimativa? Tem limite? O Bitcoin vai parar de subir no dia que eles pararem de emitir moeda fiduciária. Você acha que vai diminuir quando? Porque eles vão parar de imprimir real. Eles vão parar de imprimir dólar? Quando é que vai reduzir? Você vai reduzir o gasto? Uma hora vai, hein? Os Estados Unidos vão reduzir o gasto público? Vai ter austeridade lá? Vai reduzir a emissão de dólares? Pode ser que aconteça. Vai parar o negócio de Bolsa Família, food stamp, vagabondagem no Brasil? Vai diminuir o gasto público? Se os caras pararem de nascer, você tem que diminuir o Estado. O Brasil diminuiu? As pessoas diminuem brutalmente. Isso começou agora, é consequência. Negativo. O número de nascimentos... Você vai aumentar o Estado com um pouco mais. O número de nascimentos na pandemia na Bahia foi o menor em 30 anos, véi. Tipo, já diminuiu o número de pessoas nascendo no Brasil há uns 20 anos, véi. Cara, mas isso ainda não foi colocado na mesa pra conversar. A hora de colocar isso na mesa... Tem mais gente em universidade agora ou há 20 anos atrás? Você concorda que tinha mais demanda de universidade há 20 anos atrás? Tem mais gente em escola há 20 anos atrás? Você concordou? Então por que tem muito menos gente nascendo hoje do que há 20 anos atrás, não é isso ou não? Sim. Você concordou com isso ou não? Quanto é a fecundidade? Filhos por vagina, não é isso? Hoje e naquela época. Na época de nossos pais era 5, não é isso? O pico, o pico, o escol. O número de... O coorte. De pessoas mais numeroso no Brasil é o nosso, é eu e você. É 78, 82. E no primeiro mundo, a geração mais numerosa, mais rica da história da humanidade são os baby boomers, que a geração dos nossos pais é 45 a 55. E eles vão morrer, inclusive o juro. O juro no mundo diminuiu, porque esses caras entraram no mercado de trabalho comprando ativos. E vai começar o juro real, tende a explodir, porque esses caras vão passar a ser vendedores líquidos de ativo. Se você quiser entender isso melhor, tem na internet. Rida em Six of Money com o Mike Maloney. Inclusive tem subtítulo em português e tal, uma aula da porra sobre dinheiro, sobre moeda, sobre história. Muito bom. Mike Maloney é, porra, campeão. É porque eu não vejo isso aí como uma crescente, entendeu? Tipo assim... O que? Uma crescente? Imprimição de moeda, não é uma crescente? Não, não. O Estado uma hora vai ter que começar a diminuir, entendeu? Lula, no último ano, imprimiu mais dinheiro, não improporcional, mas em absoluto imprimiu mais reais que Bolsonaro no auge da pandemia, dando bolsa de vagabundagem a 80 milhões de pessoas. Você acha que ano que vem Lula vai imprimir, esse ano vai imprimir mais ou menos dinheiro do que ano passado? Ele falou um trilhão, né? Esse ano, esse ano, com eleição, com calabouço fiscal, acabou a austeridade, ele vai imprimir mais ou menos reais do que ano no ano passado? Mais. E ano que vem vai ser mais ou menos que esse? Mais. E quando é que vai diminuir, rapaz? Cara, o povo vai começar a ficar pobre. A hora que o povo vai começar a ficar pobre pra caralho, miserento, velho, o povo vai começar a revoltar, velho. Porra, bicho. Uma hora o povo vai começar a revoltar, velho. Nossos nomes é até parecido, né? Rodrigo, Roberto e Renato, não é isso? Ó. É, eu sou um burrão. A maioria das pessoas é homem ou é vagabundo? A maioria das pessoas quer ser homem ou quer ser escravo pela própria natureza? Quer ser escravo. Ele vai assumir. Por que a gente tava conversando que é batalha que a galera quer matar judeu? É invejoso. É o cara que não quer assumir que ele é pobre e que o fodido é ele, não é isso ou não? Sim. É o teste de Israel, não é por isso que o esquerdista quer matar judeu, não é isso? Não é por isso que o esquerdista quer matar judeu? Porque eles são invejosos, não é isso? É porque quem não produz... É mentira o que eu tô dizendo aqui ou não? Hein? É o teste de Israel que chama, não é isso? Se você quer matar judeu é porque você é invejoso, não é isso? Eu quero que todo mundo seja rico, eu quero que tenha 10 vezes mais judeu, que eles sejam 50 vezes mais ricos do que eu. Eu quero que tenha cada vez mais riqueza no mundo, não é isso? Que vai chegar mais em mim, não é isso? Ou não? Beleza. A maioria das pessoas quer assumir a responsabilidade ou quer o suor da cara, o pão do suor da cara do outro? É muito mais fácil você explorar o outro hoje. Os caras querem ferrar com quem tá do seu lado. A gente vive no mundo, bicho, que as mulheres são crianças mentais. Os homens são mulheres mentais. A maioria dos caras são homens. É homem? Tem honra? A maioria dos caras são homens ou não? Ou é tudo... Você tá falando com a mulher ali. Ele não expressa o que pensa, ele expressa o que sente, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo aqui? Você vai fazer contrato com a mulher? É verdade. Ah, não foi isso, não estou sentindo isso, não é isso o argumento dela? Você vai fazer acordo com a mulher? Você tá fazendo acordo com a criança. Não é isso? Quem tá errado? Você dá uma ordem pra tartaruga voar, a tartaruga não voa. Quem tá errado é você ou a tartaruga? Hein? Quem tá errado é você ou a tartaruga, velho? Hein? Você tem que ter expectativas realistas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é aceitar. Deus é a verdade. Deus é a realidade das coisas. Se você não aceitar a realidade, você tá servindo a quem? É o diabo. Porra. É isso. Tem que aceitar que a mulher é a mulher, a criança é a criança. Como é que o Falcão dizia? Homem é homem, menino é menino, viado é viado e político é político. Não tinha um negócio desse? Sim. Hein? Você tem que aceitar a natureza das coisas, bicho. Já adianta ser contra a vocação, contra a natureza das coisas ou não? Hein? Existem ciclos intergeracionais. É natural que exista no final da civilização, colapso societal, né? Isso que existe. Excesso de valores femininos, queda de fecundidade. Esparta, Roma, todas as grandes civilizações foram destruídas com o domínio de valores femininos e destruição de fecundidade. Então a gente tá vendo agora. Roma não teve explosão da moeda, diluição da moeda, tudo isso já aconteceu. A gente não tá vendo nada de novo, não há nada de novo sobre os céus, não é isso? Cara, mas o ser humano, ele se reergue, entendeu? Exatamente. Algumas pessoas... Não é uma parada igual aquela dos ratos lá. Você coloca 5 mil ratos aqui, eles vão crescer, vão ser felizes e no final vai morrer todo mundo. O Universo 25 prova que as fêmeas que são colocadas pra se comportar como macho não voltam. Jesus é claro que é repudiada, mesmo sem culpa, não tem direito a recomeçar. Ele não diz isso de repudiado, né? Isso é muito claro, né? No de um 4, onde você teve 5 maridos, ele não falou isso pra homem, né? Só falou pra mulher, né? Isso é uma questão biológica, né? Mas isso é uma outra discussão. Mas voltando, mesmo os caras que são homens, mesmo os caras que são homens, eles querem assumir responsabilidade? Não. Por quê? Porque a gente vive em um ambiente que vale a pena ser honesto ou vagabundo. Até as bactérias, o americano diz, mas me diga a motivação que eu te digo o resultado. A maioria das pessoas acham, elas são ensinadas, que o certo pra elas é buscar a cota, é buscar o concurso, é buscar a abamata. Só que a abamata acabou. Quem perceber isso vai sobreviver e quem não sobreviver isso vai ser eliminado. A galera no Titanic, a maioria que morreu, foi porque não achou que não continuou bebendo, comendo lá de boa, achando que ia administrar a situação e não foi pro bote, não é isso? Eu sou um vendedor de bote, se quiser eu tô até de graça. Agora, se você não quiser receber meu bote, o que eu posso fazer? Público gratuito e de qualidade é o quê? O lago de fogo. O lago de fogo é público gratuito e de qualidade. O muçulmano acha que os bebês são muçulmanos, como o esquerdista acha que todo mundo nasce bom. Quem segue a Jesus acha que a gente nasce imundo, que nós somos pecadores imundos, e a gente se santifica com o tempo, não é isso? A gente busca melhorar pra ser digno, que a gente nunca vai ser, não é isso? E a gente só vai ser digno da salvação, não é isso? Se melhorando a cada dia, tentando se santificar, e além de se santificar, obedecendo a última ordem do mestre. Pregando. Eu não salvo ninguém. Eu vou levar a mensagem, não é isso? Você vai receber se você quiser, salvação individual. Eu tô dizendo aqui, rapaz, pesquise Bitcoin, saiba usar isso. Mais importante do que você ter Bitcoin, é você se educar sobre isso. Quem não aceitou a energia elétrica, países, empresas e famílias, 200 anos atrás, foi obliterado? Sim ou não? Quem não aceitou a internet, empresas, famílias e países, há 20 anos atrás, foi destruído? Se eu chegasse pro dono do ensino antes e dissesse, se você não tiver um site de se fuder, sua empresa vai falir. Ricardo Eletro, o cara ia dizer pra mim, você cheirou craque, não é isso? Quer dizer pra mim? Vai ter um aplicativo, pra qualquer banqueira, 10 anos atrás. Vai ter um aplicativo roxo, que vai ter mais cliente que o Banco do Brasil em 5 anos. O que o cara ia me dizer? Você é louco. Você é louco, meu irmão. Você é louco. Você é louco. Exatamente o que eles vão dizer ali, ô, maluco. Mas é isso. A nossa obrigação é pregar a toda criatura, não é isso? Eu tô pregando, dizendo, olha rapaz, não seja financiador de aborto. Não seja financiador de castração infantil. Não quer pagar o lagosto do STF, faça autocustódia de Bitcoin. Se você quiser, bicho, você vai pagar as consequências do seu negócio. Peça por um rei e vai acontecer igual o livro de Samuel, não é isso? Só tendo essas alternativas. Em cima do muro é de quem? Como é que é? Em cima do muro é de quem? O cara que não decide se serve a Deus ou ao diabo, serve a quem? Serve ao diabo também, porra. Tá louco.